Oi pessoal, eu sou a Selma dos Sabores da Tita. A nossa receita de hoje é um pão de frutas cristalizadas e frutas secas. Aí você escolhe a fruta que você quer. Um pão delicioso para aquele cafezinho, chazinho da tarde. Bora lá fazer pão! Vamos começar fazendo o nosso pão. Eu vou dar uma ativada nesse fermento. Então eu coloco aqui as minhas 10 graminhas de fermento biológico, tá? Eu vou pôr só uma pitadinha de sal e um pouquinho daquele açúcar que a gente vai usar. Só um pouquinho de cada coisa, tá? Um pouquinho de água aqui, ó. A gente dá uma mexida. Se você quiser, você pode até colocar um pouquinho de farinha. Assim vai fazer um creminho, tá? Ó, eu sempre coloco um pouquinho de farinha. E deixa isso aqui descansar por quinze minutinhos, tá? Se você usou o seu fermento com frequência, você sabe que ele tá bom. Mas esse teste aqui, ó, é só pra você ver se o seu fermento tá bom, tá? Se ele tá ativo. Então a gente deixa aqui descansando por aproximadamente quinze minutinhos. E daí ele vai encher de bolha, vai dar uma crescidinha. E aí você tem certeza que o seu fermento aí tá ativo, tá bom? Meu fermento já deu uma ativada. Então agora eu vou acrescentar o restante dos ingredientes, tá? Aqui, ó. Vou colocar dois ovos inteiros. O total são três colheres de sopa de açúcar, que dá aí o equivalente a 60 gramas, tá? De açúcar. 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente, ou você pode colocar no microondas e dar essa dissolvida nela. Uma pitadinha de sal, eu diria que metade de uma colher de café, tá bom? O total de água é 125 ml, mas lembra que eu já tinha colocado um pouquinho? Então eu tô colocando aqui o restante da água. Vamos misturar esses ingredientes aqui, ó. Meu fermento tá fofinho e bem ativo. Agora nós vamos começar a acrescentar a farinha de trigo. Então, a receita aí tá falando 500 gramas de farinha. Eu quero dar uma dica pra vocês. Vai fazendo, colocando a farinha aos poucos, tá? Porque pode ser que você use mais, ou pode ser que você use menos farinha, tá bom? Então, vai colocando aos pouquinhos aí e vai misturando, porque você pode ter uma farinha que tenha um pouco mais de umidade, né? Ou como você pode ter uma farinha mais seca. Então, mas vai variar aí, tá? Mas em média, na receita, é 500 gramas. Vai colocando aos poucos pra você não deixar aquela massa enfarinhada, sabe? Ou muito dura, que a gente quer. Tá vendo que essa receita é uma receita que vai manteiga. Então, é uma massa mais delicada. Então, a gente, agora, ó, chega um ponto que eu só gosto de colocar a mão na massa, tá? Então, deixa eu colocar mais um pouco aqui. E aí, coloca a mão e bora amassar essa massa aqui. Foco na peruca. Se você quiser fazer, você pode fazer na batedeira também, essa massa, tá bom? Se você tem aquela batedeira com gancho, você pode fazer na batedeira. Quando a sua massa começar a desgrudar da mão, você pode trazer ela pra bancada, ó. E vamos sovar essa massa. Por que que eu falo pra vocês ir colocando a farinha aos poucos? Porque, ó, a minha eu tinha colocado 500 gramas separado, ainda sobrou um pouquinho. Então, ó, e pra mim, ela já tá bom, porque eu não quero aquela massa dura, enfarinhada, cheia de farinha, não. Eu quero dar uma massa gostosa, que, ó, solte da mão. Ó, ó a bancada, não tá grudando na bancada. Preste atenção nesses processos, que aí não tem como o seu pão dar errado. Ó. Vamos sovar. Pode sovar essa massa por uns dois, três minutos aqui na bancada, tá bom? Já sovei a minha massa, ó. Agora, no final, eu dou uma boleada nela, ó, pra ficar uma bolinha. Olha que massa linda. Olha a delicadeza dessa massa. Volto ela aqui pro meu bol, pra minha bacia, e vou deixar essa massa crescer até ela dobrar de tamanho. Vai levar, em média, uns 40 minutos. Minha massa já cresceu. Agora, ó, vamos pôr um pouquinho de farinha aqui na bancada. Vamos despejar essa massa aqui. E agora, a gente vai abrir essa massa. Você pode abrir usando um rolo, tá? Vamos lá, abrir a nossa... Não precisa deixar ela... Oi, desculpa, barulheira. Não precisa deixar ela muito, muito fininha, não, tá? Ó, dá uma rosca grande, viu? Se quiser, pode dividir a massa e fazer duas roscas pequenas. Nós abrimos essa massa, por quê? Porque aqui, no meio, nós vamos colocar algumas frutinhas secas, tá? Então, você escolhe aí as frutinhas que você quer colocar. Eu acho que entre 20 e 30 gramas de cada frutinha já tá bom, tá? Ó, aí você vai espalhando aqui, ó, na massa, tá? Eu tô usando aqui, ó, frutas cristalizadas, ó, uvas passas pretas, uvas passas brancas. Se você não gosta de uvas passas, troca... Troca por nozes, por castanha, tá? Troca por uma ou outra frutinha desidratada. Hoje, você encontra bastante frutinha desidratada. Ó, eu vou colocar até um scornberry, que é aquela frutinha vermelha desidratada, tá? Tá? Esse aqui não é muito barato, não. Então, eu vou colocar só uns pouquinho, um pouquinho, porque eu comprei pouquinho, tá? Mas, então, você escolhe aí nozes, castanha de caju, castanha do pará triturada, tá? O que você vai pôr aqui no meio é muito a gosto. Ou põe só essas frutinhas cristalizadas também, que já dá aquele efeito bonito na massa, né? Agora, a gente vai enrolar a nossa massa, ó. Você vai enrolando ela aqui, ó. Essa massa ficou tão gostosa de se trabalhar, que vocês não têm noção da delícia que ficou essa massa, tá? Nós vamos enrolar aqui. Se cair alguma frutinha, você põe pra dentro de novo, ó. Até o final. As pontinhas aqui, ó, a gente fecha, tá? Ó, ó. Você pega as pontinhas aqui, a gente fecha. Ó, ó. Enrolamos. É uma rosca, né? Você pode até dar uma esticadinha, assim, ó, ó. Tá vendo? Como tá bem... Ó, pode até dar uma esticadinha, que a massa, ela é mais elástica. Ó, se você não quiser esticar, você pode só colocar na forma. Eu vou fazer uma trança. Então, ó, eu dou a primeira trançada aqui, ó. A primeira aqui, ó. Tá? Aqui. Aí, eu vou pegar uma faca e vou cortar, mas eu não vou cortar até o final. Vou fazer uma abertura aqui, ó. Ó, tá vendo que você vai ver as... Ó, a gente vai fazer uma abertura aqui, ó. Tá? E agora, a gente vai trançar, ó. Trançar. Ela assim, ó, abertinha, tá? Com essa parte que a gente cortou, pra cima. Chega aqui, gruda. Gruda a pontinha aqui, tá? Olha só. Untei com manteiga e farinha a minha forma. Agora, eu vou pegar a minha trança e vou colocar aqui, ó. Dentro da minha forma. E, ó. Aqui, ó, nós vamos juntar essas duas partes aqui, ó. E você vai colar, ó. Vai apertando aqui, ó, pra ela... Pra elas grudarem aqui, ó. Tá? Pra ela não se soltar. Pode arrumar aqui a sua trança. Essa minha forma até é grande. Pra essa receita. Pode usar aquela forma de pudim, tá? Então, agora nós vamos deixar a nossa trança crescer. Ela vai ficar aqui na forma por aproximadamente uma hora, 45 minutos, uma hora. Se tiver muito calor na sua cidade, talvez ela cresça em 40 minutos, tá bom? Então, vamos deixar ela fermentar aqui na forma agora. Ó, minha rosca já cresceu. Na minha forma, ó. Encheu. Agora, eu pego uma manteiga assim, ó, derretida. E vou passar aqui, ó, por cima pra dar aquele brilho. Deixar ela com uma cor linda, maravilhosa, né? Então, vamos passar uma manteiguinha aqui. Espalhar uma manteiga aqui por cima e vai pro forno. Ó, passei a manteiga. Lembrando que essa massa é uma massa delicada. Então, você só dá uma pré-aquecida no seu forno, tá? Em média aí, 200 graus. O forno já vai tá ótimo. Ela vai assar aí entre 35 e 40 minutos. Depende do forno, né? Cada um conhece o seu forno. Então, você fica de olho aí. Bora colocar pra assar. Virei meu pão do forno. Tá? Ele assou em meia hora. Eu gosto de passar um pouquinho aqui de manteiga pra dar um brilho na minha rosca. Ó. Tá? Se você quiser colocar frutinhas aqui mais em cima quando assar, você fica à vontade, tá? Então, ó. Eu tô passando aqui uma manteiguinha. Que daí, ó. Ela tá bem quente. Essa manteiga vai secar aqui. Mas vai dar um brilhozinho aqui na minha rosca, tá bom? Agora, nós vamos fazer um creme. Um glacezinho pra jogar aqui em cima. Vamos fazer o nosso creme que nós vamos jogar aqui, ó. Em cima do nosso pão. Aquele creminho branco gostoso que a gente faz com açúcar de confeiteiro. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Meio limão que dá aí quase uma colher de sopa, né? De suco de limão. Depois de acrescentar o limão, a gente vai colocando leite, ó. Vai colocando aos poucos e vai mexendo pra desfazer todos esses grumos do açúcar. E aí, aqui, a quantidade de leite é conforme você quiser. Se você quiser deixar uma calda bem grossona, você coloca pouco leite. Se você quer uma calda menos grossa, você coloca mais leite, tá? Ó. Eu acho que assim tá bom, ó. Pra jogar em cima do nosso... Da nossa rosca doce. Ó. Ó. Ó, agora eu vou colocar o meu creme aqui, ó. Em cima. Ó. Agora a gente coloca as mesmas frutinhas que a gente colocou no meio. Vamos espalhar umas aqui em cima, ó. E vamos arrumando. Se quiser, pode colocar cereja aqui em cima pra ficar bonito. Ó. Vou espalhar umas frutinhas pra grudar aqui nesse creme. Damasco é uma frutinha que cai muito bem com esse pão aqui também, tá bom? Se vocês quiserem usar damasco, cai super, super bem. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, que o Natal de vocês seja maravilhoso, doce como esse pão. Gostou da receita? Não esquece de deixar curtida, deixar seu comentário aí, falando pra mim o que você achou dessa delícia. E bora ser feliz, né? Tchau. Tchau. Obrigado.